Apoio Cultural Olá, sou Cris Iqueiro e estamos começando mais um Cine Cultura Diversão garantida no programa desta semana. Sabe por que? Annabelle esteve por aqui. Colbar é uma arte Também está nas dicas de DVD dessa semana No quadro Sala VIP Temos beleza Como se cuidar bem Já que a menina Beleza completa está no Cine Cultura de hoje E no quadro Sala VIP Dica de cinema Temos o filme O Sétimo Filho No teatro Teremos uma peça que está encartada Há 15 anos no Brasil Os Monólogos da Vagina No elenco com a fisiqueira Adriano Alessio E Maximiliana Reis O espetáculo foi produzido em mais de 150 países E traduzido para mais de 50 idiomas E se tornou um fenômeno mundial Depoimentos verídicos de mais de 200 mulheres Escolhidos pela autora em todo o mundo Abobam de maneira extremamente bem-humorada Direta e livre de preconceitos Uma reflexão sobre a relação da mulher Com sua própria sexualidade Então relaxe Fique à vontade Que as vaginas estão no Cine Cultura de hoje É um bom dia Eu me sinto muito bem Oh As possibilidades de o que eu poderia Oh Do it O que é isso? Se inscreva no canal O que é isso? Há 15 anos no Brasil Nossa dica de DVD é ela, essa boneca terrível que rendeu várias pegadinhas, Annabeth. Eu gostei de seus filhos. Você survived. Você não vem do outro lado de algo assim como isso, Weka. O que é que você tem que ser mais scared de? É a última de ela. Como que foi isso? Eu soube que foi isso. Tudo deve ter ficado misturado. Tem, ela está se encaixando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que eu faço? A protectão sua família. Mia! Você é você? Roubar é uma arte está também na simicultura de hoje. E Gui de Corne é o forger. E você é quem? Ele é meu aprentice. Então você é um wizard agora? Eu sou o melhor damn wheelman. Ok, ótimo, nós estamos todos aqui. Isso é onde a história se tornou muito interessante. A Bíblia da Bíblia, o mais valioso livro do mundo. Você é um bom para a fã. Eu quero 30 mil. O que você é, um pirata? Você tem o dinheiro? Eu estou desculpando por você com a fã. Nylons. Fiz isso! Vamos ver os nossos heads. Vamos ver um pouco de fãs. Vamos precisar de algo que traz atenção. Parece que é um fã. O que o que eu estou a fazer? Você está listo para fazer isso? Vamos lá! E aí e aí, você tem uma olhada de fã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu tenho um pão de fã. Tchau, tchau! 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 verde.